O Titanic é um navio inglês que afundou em 1913 e de vez em quando aparece na mídia, por conta de um novo filme, um documentário, uma peça interessante que é encontrada no mar, ou, pelo motivo recente, da explosão de um mini submarino que estava navegando em direção com turistas. Ora, hoje falaremos sobre o Titanic, mas não sobre os acidentes, nem sobre as mortes que aconteceram nesse acidente, e sim sobre a sua construção, a sua estrutura de engenharia náutica. Eu sou o professor André Santiago e essas são as nossas... Pitadas de História O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico, feito a um custo, à época, de 1,5 milhão de libras inglesas, em valores de hoje quase 250 milhões de dólares, operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Harlan & Wolfe, em Belfast, na Irlanda. Segundo a embarcação da classe olímpica de transatlânicos, depois do RMS Olympic e seguido pelo HMHS Britannic, foi projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlyle, responsável pelas decorações, instalações e dispositivos de segurança, e por Thomas Andrews, chefe do departamento de desenho naval. A construção do Titanic ocorreu, como eu falei, na cidade de Belfast, atual capital da Irlanda do Norte, que é parte integrante do Reino Unido. Aparecendo antes do nome Titanic, as letras RMS significa Navio do Correio Real, em português. Essa é uma nomenclatura presente nos navios britânicos da época, em que eram contratados pelo serviço de correios do Reino Unido da Grã-Bretanha. Já o nome Titanic era uma referência aos Titãs. Sim, a mitologia grega, uma das três raças presentes na mitologia grega. O Titanic era uma das embarcações mais grandiosas e luxuosas da sua época. O navio possuía, vejam só, 269 metros de comprimento, 53 metros de altura e pesava cerca de 45 mil toneladas. A sua capacidade total era de 2.435 passageiros e era tripulado por 892 pessoas. A embarcação tinha instalações luxuosas, como sala de ginástica, sala de leitura, diversos restaurantes e até mesmo uma quadra de squash. Essas características marcaram o imaginário da época, em razão do pioneirismo do navio em termos de dimensões e instalações até então inéditas. O seu casco era formado por aproximadamente 2 mil placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura e uma espessura entre 2,5 a 3,8 centímetros, que eram mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. Mais de 3 mil profissionais, entre mecânicos, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pintores, decoradores e outras tantas profissões, trabalharam de junho de 1911 até março de 1912, dotando o Titanic com as mais recentes tecnologias e inovações navais e instalando suntuosas mobílias e elementos decorativos. Sua arqueação era de aproximadamente 46 mil toneladas, por volta de mil toneladas a mais que o Olympic, que eu já citei que era o seu antecessor. O navio era dividido em 10 convéses, sendo o maior navio transatlântico construído até então. O convés mais alto era chamado de convés superior ou convés dos botes. E era onde ficavam os botes salva-vidas, alojamentos oficiais e a ponte de comando, onde ficava lá o capão do navio. Abaixo estavam os convéses de A a G, todos destinados aos passageiros, com exceção do último, que também abrigava o G, compartimentos de carga. Mais abaixo desses ficavam mais compartimentos de carga e a casa das máquinas, caldeiras, alojamentos da tripulação e as reservas de suprimentos. Era movido por uma combinação de dois sistemas de propulsão. Ele possuía 29 caldeiras a vapor, agrupadas em seis salas, alimentando dois motores de tripla expansão, com quatro cilindros, cada que moviam as duas hélices laterais. Vejam só, o vapor excedente era reutilizado por uma turbina de baixa pressão que movia a hélice central. O navio conseguia chegar a uma velocidade média de 21 nós, mais ou menos 39 quilômetros por hora. À época, isso era muito rápido para um navio, consumindo entre 638 a 737 toneladas de carvão por dia. A energia elétrica que operava a iluminação e outros equipamentos da embarcação era gerada por quatro dínamos de 400 kilowatts. Os fumos da combustão do carvão eram descarregados através das três primeiras chaminés. A quarta chaminé era apenas ornamental, adicionada principalmente para fazer com que os navios da classe olímpica parecessem mais potentes aos olhos do público. Também era usado para ventilar a casa de máquinas e as cozinhas também tem essa utilidade. Na parte frontal do convés dos botes ficava a ponte de comando que se estendia por toda a largura do navio e compreendia dois passadiços, duas cabines de observação laterais, uma sala de navegação e uma sala das cartas marítimas, dos mapas marítimos. Atrás da ponte ficavam os alojamentos dos oficiais que recebiam a cabine proporcional à sua hierarquia. O capitão Edward Smith, como oficial comandante, ocupava uma suíte com escritório, casa de banho e até mesmo uma banheira. Atrás da primeira chaminé ficavam as salas das comunicações sem fio, operadas diariamente pelos radiotecos Jack Phillips e Harold Bride. Os alojamentos dos foguistas e mecânicos ficavam localizados nas extremidades da proa e eles acessavam seus locais de trabalho através de uma escada em espiral e um longo corredor. Além disso, um cesto de gávea funcionava a partir do macho dianteiro acessado por uma escada interna e havia uma passarela de navegação no convés da polpa. Uma linha telefônica permitia a comunicação direta entre a ponte com o cesto da gávea, a casa do leme, a passarela de navegação e a casa de máquinas, melhorando aí a velocidade e precisão das manobras do navio. O Titanic foi concebido e construído, como nós já falamos, como uma das embarcações de passageiros mais luxuosas de sua época. Ele foi oficialmente lançado em mar aberto no dia 31 de maio de 1911. A sua viagem inaugural ocorreu no dia 10 de abril de 1912 em um percurso da cidade de Soltan, que é a Inglaterra, até Nova York, Estados Unidos, por meio do Oceano Atlântico. Comandado, como nós já falamos, pelo capitão Edward Smith, controlando o navio com apoio de quase 900 pessoas, sendo 66 da tripulação de convés, que eram oficiais, marinheiros, vigias e quartel mestres, 325 eram mecânicos, carroeiros, foguistas, graxeiros e especialistas, e, por fim, 494 eram membros da equipe de atendimento, comissários, mordomos, cozinheiros, operadores de rádio e outras tantas pessoas. Infelizmente, a viagem não foi concluída e seu histórico naufrágio ocorreu em 14 de abril de 1912, após a batida contra um iceberg. Pitadas de História